Peguei ele meio baqueadinho, mas fui reformando devagarzinho Pra saber onde vocês acham, onde é que tá a bateria do carro Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje temos um chevette rapaziada, eu acho que esse aqui é o primeiro chevette do canal É um conteúdo diferente, então você que gosta, não se esqueça Curta, comenta e não deixe de seguir, beleza? E a gente vai falar com o Marcelo E aí Marcelo, você tá bom querido? Beleza Tranquilo, rapaz que chevette bonito hein? Tá, tá Olha aí rapaziada, o chevette do menino é alinhado hein? Olha só Sensacional né? E aí Marcelo, conta um pouquinho pra gente a história desse carro Rapaz, eu tenho esse carro há 5 anos 5 anos? Peguei ele meio baqueadinho, mas fui reformando devagarzinho Você tem foto dele quando você comprou? Tem Tem, depois você manda pra mim que eu vou colocar aqui no vídeo Show, e aí? Qual que é a sua história com ele? Conta aí Rapaz, esse carro tava na cidade minha lá, no Feirão Boqueirão? No Feirão No Feirão? É Aí eu fui, tava indo trabalhar, eu passava de vez em quando lá E vi o carro lá no Feirão E fui, peguei ele Comprei, negociei lá e comprei ele pro trem, né? 3 contas? É Aí começou a mexer Mexi em tudo Taquei som Aí depois eu vim em roda Show E essas rodas aqui? Qual o nome dela, ô Marcelo? Vortec Vortec Power 17 Tal 6 Que perfil que é esse pneu aí? 9540 10540 Sensacional E o que você tá usando de suspensão aí, Marcelo? Dianteira, mola cortada com o amortecedor do Opala E a traseira tá originalzinho A traseira tá original Rapaz, mas o carro do menino tá alinhado demais Mas aí é a sereja do bolo Vamos olhar essa interna primeiro? Vamos enrolar Ele vai direto aqui Vamos enrolar as ideias dele Os bancos do carro dele é diferente também Do Onyx É do Onyx? Aí rapaziada, banco do Onyx Os dois, né? Conjunto, né? Top Show, hein? Chevette DL Você faz parte do Chevette Club? SP Qual que é? Qual desses aqui? Chevette Club SP, de onde que é? De São Paulo mesmo É de São Paulo? É Aí rapaziada, quer ver mais detalhes desse carro aí? Já segue lá Chevette Club São Paulo Beleza? E bora ver a sereja do bolo É um cofre que você não vê todo dia Não Aí rapaziada, ó O nome do carro dele é Chapolin, ó E aí? Conta pra gente aí O que ele fez aqui Conta pra gente aí Quero saber onde é que vocês acham Onde é que tá a bateria do carro É Isso aqui Isso é um cofre clean, né? Que o pessoal chama, né? É isso? É Cofre clean Cofre clean Cofre limpo, né? E Cadê a bateria, rapaziada? Vamos caçar, né? Geralmente o povo coloca atrás da... Do porta-mala Do porta-mala, né? Do porta-mala pra você ver Olha aí Porta-mala não tem nada Cadê? Cadê a bateria? Só você põe... É Tem gente que coloca a bateria aqui dentro Mas não tá aqui não Aqui é só? Só o som E aí? A bateria do meu carro tá aqui, ó Embaixo do Porta Luz Aí, rapaziada Onde ele escondeu a bateria? Onde o Chapolin Vem ficar com a bateria? Basta o Porta Luz É brincadeira, né? Tá vendo aí? E funciona tudo o Porta Luz Nossa, mas que projetinho legal Viu, Marcelo? Marcelo, né? É Eu vou trocar O que você ganhou ali? Eu quero saber o que você ganhou ali, ó Já tá vendo Um certificado ali Do CVT Tem dois aqui Mostra pra gente aí Tem de 50 anos CVT Clube SP Do ABC ABC não 50 anos do Ai, rapaziada Que eu fui no final de semana passada Show Ah, eu nem gosto de evento, né? Nem gosto, né? Eu ando direto É isso aí, rapaziada Ó Chevetão Chapolin No canal Projeto exclusivo aqui pra você Então Não se esqueça De seguir Louco dos Carros Em todas as redes sociais, tá? Ô, Marcelo Oi? A gente sabe que o projeto nunca acaba Não Qual o próximo passo pro Chevetão? Eu quero mexer no motorzinho Tacar um Mais fortezinho Hoje ele tá original, né? Tá, tá original Qual o motor que você quer colocar? Eu quero colocar um 2-0 Um 2-0? É do Astra? A Astra Aí vai voar Vai virar um Chevette voador Vai virar um Chevette voador Beleza, Marcelo Obrigado aí Tamo junto Satisfação enorme Pô Tem esse carro no meu canal Primeiro Chevette, hein? Aí sim, hein? Beleza? Satisfação enorme Ter atualização aí É só chamar Que a gente grava de novo Beleza? Valeu Valeu Grande abraço a todos Valeu Grande abraço Fique com Deus É nóis, viu? Um abraço Fui Valeu Até mais Fui 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal